Torre de São Paulo é empreendimento da Sergos, que inclusive foi a primeira construtora a receber certificação do IPT. Qualidade no padrão de acabamento e você vai ganhar muito com isso e tem uma ótima oportunidade agora. O Torre de São Paulo fica em Diadema, divisa com São Bernardo e São Paulo. E o acesso é fácil pela Avenida Taboão, pra quem vem de São Bernardo e Avenida Cupersê, pra quem vem de São Paulo na Zona Sul. Infraestrutura completa pra você, hein? Tem escolas, bancos, tem até terminal urbano, supermercados, tudo o que você precisa pro dia a dia. Pra criançada também, você vai conferir no Torre de São Paulo. E o produto, anote aí, dois dormitórios com uma vaga, terraço, sala pra dois ambientes e o acabamento, como eu já falei, padrão Cegos. Lazer e segurança, gente. Piscinas, quadra poliesportiva, churrasqueira, salões pra festa, playground pedagógico, paisagismo, que também é muito caprichado. E segurança de um condomínio totalmente fechado. Agora, você que tá pensando, ah, vai demorar muito? Não, não. Previsão, construção em 10 meses. Então, anote todas essas dicas. Pagamento, como é que você pode pagar? Tem uma pequena entrada de R$ 1.670, tá? E o saldo é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal e tem ainda as vantagens com o seguro da Caixa que você exige, tá? E use seu fundo de garantia já. Preço único pra todos os apartamentos. Anote o endereço, a obra financiada fica na Avenida Mário Cavalcante de Albuquerque, número 111. E o apartamento decorado fica pertinho, na Central da Sergos, Central de Vendas, Avenida Pestes Maia, 1930. O telefone 40916615, realização Sergos, Planejamento e Vendas, Camargo Tag, Jade Consultoria. Torre de São Paulo. E o apartamento decorado fica na Avenida Mário Cavalcante de Albuquerque.